Alô meu povo, alô Brasil, cuida pra cuidar, segunda-feira maravilhosa, chama, vamos dar continuidade, continuar o vídeo, o confio anterior do Itaú, né pessoal? É, vamos falar do muito desses cartões flexíveis que tá dando o que falar. Eu vou dizer a você, né? Vou repetir de novo. Você que tá me ouvindo aí, que tem cartão com limite alto, você usa cartão só pra usar em casa? É, porque a posto seguro, pra você isentar anuidade de um cartão na posto seguro, Visa e Fit, você tem que gastar 19 mil reais por mês. O latão PES que eu tenho, que é um dos melhores cartões que eu tive já, não é mais o melhor, esse aqui, tem que gastar 20 mil por mês pra não pagar anuidade, né? Vamos lá. E aí é seis anos de idade. Só em dois cartões aqui, eu tenho que usar 21, 19 no outro, dá 39 por mês. Como é que eu vou conseguir usar 39 mil reais por mês, sem ser, investir em alguma coisa, pra fazer com que gere renda, né? Tem muitas pessoas aí, que não falam nada nos YouTube, não falam nada no canal, que nem que passam 50 mil, 100 mil, mas não dizem quem gasta. Eu digo, né? Todo mundo que usa esses limites, é porque são trabalhadores informais, são autônomos, né? E usam esses cartões pra fazer com que eles gerem renda. Se eu for aqui em casa, eu não gasto nem 3 mil por mês do cartão pra casa. Mas não, nem se gastar por lá, é 1.500, 2 mil conto. Então, se eu for ter um cartão só pra comprar coisa pra casa, 1.000 quanto tá bom? 2.000 tá bom, no máximo, 2.000, né? Mas se você for comprar, fazer uma, dar uma arrumada na sua residência, no seu apartamento, você vai gastar mais, claro. É bom ter um limite grande, né? Mas não tem como você bater as metas que os cartões pedem, gastando pouco. E pra usar em casa, não dá, né? Cada um da gente tem um perfil, né? Quem é assalariado, beleza, né? Porque já tem seu salário ali, 2 salários, 3 salários, né? Você tem mais controle dos altos, mas quem não tem? Quem é cartão flexível? O Itaú, ele dá cora, dá cora, dá cora, deu cora, deu cora, deu cora, e agora puxou a rasteira no pessoal aí, né? Que nem você vira no vídeo de menino. Aquela conta ali, eu vou encerrar, não tem futuro não. Tem que dar valor a quem dá valor a gente, né pessoal? É. Aí o que acontece? Aí você vai usar 30.000 de cartão, que nem a posta segura mesmo, 19.000 de cartão pra casa, é? Todo meio. Não, cartão a gente usa pra montar alguma coisa pra você, pra você gerar renda, e gerar renda também pras pessoas, né? Tem pessoa aí que usa cartão pra comprar moto, pra revender, pra ganhar dinheiro, é, monta uma loja, monta um comércio, monta um restaurante, isso é através de cartão. É, é, e cartão é pra isso mesmo, e cartão é pra quê? Cartão é só pra eu tava assim, pra baixo, com ele, do shopping? Não. Né? Rico, rico não usa cartão. Quando usa, é, é, um, dois, só um cartão só e pronto. Porque tem muito dinheiro na conta e no débito, né? Agora a gente só mora em a seca, mas temos honra, graças a Deus, que é ser certo, né? Mesmo os bancos não sendo com a gente, é que tem que ser certo com eles, né, a não ser que não dê pra pagar de jeito nenhum mesmo, mas enquanto a gente puder pagar, né, vamos pagando, né? Agora depois que não der, meu filho, fazer o quê? Muita gente tá, tá, surgiu do nome, pulando dos bancos aí, que os bancos, meu filho, deu limite demais pras pessoas, igual o limite flexível. Você que tem um cartão que só passa 10 mil, você consegue passar 100, você vai usando, meu filho. E você quer que o seu negócio cresça, vai investindo, vai investindo, vai investindo, aí o banco vai, passa a faca no limite e deixa a gente cenhada, né? Todo mundo, todo mundo não, muita gente tá sofrendo aí. Tem uns que comentou aqui no canal, o limite dele era 320 mil, só tá passando 86, né? Deixa eu ver o nome da fera, pra você ter uma ideia, deixa eu ver quem foi aqui, ó. Ele falou que tinha o azul, deixa eu ver, deixa eu ver quem foi aqui, nos comentários do vídeo, né? É, na minha opinião, o Itaú tá um dos piores bancos nos últimos dias, nos últimos tempos, aqui, ó. Meu amigo Crove, né, diz que tem 170 mil investidos e 6 meios de conta, só tem 2 mil de cartão. Tá vendo você? Aqui, ó. Meu amigo Romeu, né? Romeu, meu azul, meu azul, infinte, passava até 320 mil, agora só tá passando 85. Veja quanto caiu, né? De 320 para 85 reais. Isso aí você tem que gastar no mínimo 20 mil por meio, pra não pagar anuidade, né? Olha, a vantagem do cartão, é que você usando ele, você nem paga anuidade, né? E também ganha ponto pra viajar, pra trocar pro produto, né? É, isso o cartão tem que fazer. Eu mesmo, como tem uns cartão alta renda, não uso esses cartãozinhos na orelha seca, é. Mas vai terminar aí, eu vou começar a usar esses cartão na orelha seca, esse é o limite menor, porque pelo menos eu tô vendo quanto tem ali, limite. Só tem 5 mil, eu vejo que tem 5. O Itaú, eu posso ter 20, mas amanhã não posso ter nada, né? Então, esses cartão aí complica a gente, né, pessoal? É, aí complica a gente, e a gente termina, a gente acabando se enrolar com esses cartão aí, porque limite flexível hoje em dia não vale a pena mais não, né? É isso só. Então, obrigado vocês aí que comentaram o vídeo aí embaixo, né? Muita gente tá com esse mesmo problema que nós estamos com o Itaú, mas é assim mesmo, né? Credito é dele, dá quem quer. Agora, se continuar desse jeito, vai ficar difícil pra pagar essa fatura aí sem ter limite mais, porque você paga a fatura de 10 mil, 5 mil, 15 mil, não pode mais comprar 1 real, que não passa mais em lugar nenhum, aí derrete. Um abraço, obrigado, boa segunda-feira pra todo mundo, se inscreva, comente, fique bem informado aqui no canal do povo, o Pepoca dos Cartões, dia Z pra não esquecer, se inscreva e senta o dedo no like e até o próximo vídeo. Dá pra sequência?